O que sabe bem? Se eu te machucar Meus passos Não me levam mais pra você Tô vindo aqui pedir pra me deixar Entende que ao meu lado não é seu lugar Já era, foi tudo ilusão, você vai ver Doeu saber que me entreguei Mas foi na hora errada Doeu quando te abracei e não senti mais nada Doeu quando olhei teus olhos e vi solidão Doeu, mas nada vai mudar a minha decisão Doeu, doeu meu coração Tô vindo aqui pedir pra me deixar Entende que ao meu lado não é seu lugar Já era, foi tudo ilusão, você vai ver Doeu saber que me entreguei Mas foi na hora errada Doeu quando te abracei e não senti mais nada Doeu quando olhei teus olhos e vi solidão Doeu, mas nada vai mudar a minha decisão Doeu, doeu mais nada vai mudar a minha decisão Doeu saber que me entreguei Doeu saber que me entreguei Mas foi na hora errada Doeu quando te abracei e não senti mais nada Doeu quando olhei teus olhos e vi solidão Doeu doeu não senta , doeu sozinha Doeu, mas nada vai mudar a minha decisão Doeu volta doeu, doeu 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 o meu coração O meu coração O meu coração O meu coração Amém